Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Chegamos a isso aí, mais uma aula. Espero que seja aí um momento muito bacana e que a gente consiga aprender bastante coisa legal que tem a ver com essa disciplina, com essa matéria que é incrível. Pois é, estou falando da matemática, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos começar, vamos colocar a apresentação aí na tela para você e juntos, eu aqui, você aí do outro lado, sintonizados, querendo aprender matemática e da melhor maneira possível, do jeito mais simples que a gente conseguir. Beleza? Então vem comigo, exatamente, vem comigo, o professor Iago Ramos, que vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, com as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação Municipal de Feira de Santana. Tá bom? Bom, mas vamos agora adentrar no nosso universo matemático e o que é que a gente tem para aprender aqui nesse momento, nessa aula? A gente vai usar frações, certo? Ó, frações. E a gente vai aprender como comparar essas frações, dizer qual fração é a maior, qual fração é a menor, fração, né? Bom, vamos para a aula. É isso aí. Então vamos fazer rapidinho um exercício de memória, né? Vamos relembrar o que a gente está estudando aí desde a aula anterior, tá bom? Então, por exemplo, o que é que eu quero? Eu vou mostrar uma imagem, vai aparecer uma imagem aí na tela, e essa imagem tem a ver com o tema que a gente está estudando aí nessas aulas mais recentes, tá bom? E aí você precisa descobrir esse conteúdo. Na verdade, né, você só precisa lembrar do nome do tema que a gente vem estudando aí nessas aulas mais recentes. Então vem comigo? Vamos lá, vamos ver a imagem. A imagem é essa, olha só. Então, com base nessa imagem, qual é o nome do conteúdo? Bom, eu vou deixar 30 segundos rolando na tela. Olha só, quando chegar nos 30 ali, eu retiro o cronometrozinho, e aí você dá aí a sua resposta, tá bom? Uma pizza fatiada. Tem a ver com um tema que se estuda na matemática e que a gente vem estudando aí nas aulas mais recentes. Que tema é esse? Qual é o nome desse conteúdo? Os 30 segundos, olha só, estão acabando. Ok, 30 segundos. E aí, qual é o nome do conteúdo? Tenho certeza que você aí do outro lado acertou e disse corretamente que o conteúdo é fração, né? E que a gente ainda vai usar esse temazinho aqui nessa aula para falar de uma coisa bem bacana que envolve esse tema aí, certo? Então vamos adiante, vamos seguindo, vamos mergulhar nesse nosso oceano matemático. E aí a gente vai fazer um momentozinho rápido de revisão, né? De relembrar coisas sobre fração e que a gente já começou nessas últimas aulas aí mais recentes, tá bom? Então vem, tá? Não há nada demais a gente relembrar coisas que a gente já viu. Na verdade, isso é muito bom, né? Isso só ajuda, tá bom? Quanto mais vezes a gente tiver contato com o assunto, com o conteúdo, com o tema, né? Fica mais fácil da gente aprender. Beleza? Então, vamos lá. Vem, olha só que bacana, né? Tá aparecendo ali na terra uma barrinha de chocolate e a gente percebe que uma parte dessa barrinha foi consumida, né? Ela foi comida. E aí pergunta-se o seguinte, ó. Olhando para aquela imagenzinha do chocolate ali, que uma parte foi comida, quanto de chocolate foi consumido, né? Então a gente vê que essa barrinha, ela é formada por quadradinhos. Na verdade, não são quadradinhos, tá bom? Mas eu vou falar quadradinhos porque, com certeza, é a forma que a gente fala assim no dia a dia, tá? Então a gente tem aqui essa barra de chocolate formada aqui por esses quadradinhos, né? E uma parte foi consumida, foi comida. Quanto de chocolate foi consumido aí nessa barra? Bom, um quadradinho, né? Ele foi comido, ele foi consumido de nove quadradinhos que tinha no total. Por que a gente sabe que é nove? Vem aqui contar comigo rapidinho. Olha só a bolinha azul ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá faltando um aqui, então vai ter nove, né? Então dos nove quadradinhos de chocolate, que não são quadradinhos, um foi consumido, um foi comido, né? E aí é que vem o detalhe legal, né? Agora é que vem a coisa bacana, que é a gente começar a entender o tema da aula agora, né? Dá pra escrever isso, dá pra escrever essa quantidade do que foi consumido desse chocolate usando a forma fracionária, escrevendo através de uma fração, certo? E de que forma? Dessa forma que vai aparecer pra você agora na tela. Olha só. Então na forma de fração, tá? A parte de chocolate que foi consumida foi um nono, tá? Um escrito na parte de cima da fração, nono, tem a ver com nove, escrito na parte de baixo da fração, tá? E a fração, a gente entende que aquele número está na forma de fração, porque tem um numerozinho em cima, tem um tracinho e outro numerozinho embaixo, né? A gente olha e já consegue perceber que é uma fração. O número que fica em cima a gente chama de numerador e o número que fica embaixo a gente chama de denominador. E no caso aqui do chocolatezinho que foi consumido, aquele nove representa o total de quadradinhos que forma a barra de chocolate inteira e desses nove quadradinhos, né? A parte que foi consumida foi um, né? Então em cima, representando a parte que foi consumida, embaixo o total de quadradinhos. Ok? E aí? Tranquilo? Tranquilão? Belezinha! Vem que a gente agora, né? Vai fazer um quizinho. O que é um quizinho? Um quizinho... Opa, quase não sai, hein? É um quiz, mas é um quiz pequenininho, né? Por isso que é um quizinho. É um quiz de uma perguntinha só. E essa perguntinha tem a ver com fração, tá? E tem a ver com a parte da aula que a gente acompanhou até esse momento. Bom, então bora para o nosso quizinho, vamos para a nossa pergunta. Olha só, a pergunta é a seguinte, né? Aparece uma figura, essa figura é um retângulo, esse retângulo está dividido em cinco quadrados e dois desses quadrados estão pintados de laranja, tá bom? A pergunta é, a fração que representa a parte pintada da figura, Então, de que forma é que a gente vai escrever uma fração para representar essas duas partes pintadas nessa figura, tá bom? Então, qual é a fração? Olhando aí rapidinho, tentando descobrir, tá? O bom mesmo é você até escrever isso para você ver, né? Como é que fica montada a fração, tá bom? Então, 30 segundos, olha só. Quando chegar no 30, a gente vai em busca da resposta. Vem comigo. Eu vou te dar opções também, tá bom? Enquanto você está aí pensando, né? Eu vou te dar algumas opções de frações. E dessas opções, você tenta ver se a que você escreveu faz parte, né? É uma dessas que vai aparecer na tela. Opa, vencidos, 30 segundos. Vem comigo. Olha as opções de resposta, tá? Você escreveu uma dessas? Vamos ver. Dois quintos, né? A fração montada com o número dois em cima, o número cinco embaixo. A fração cinco meios, é assim que a gente lê, com o número cinco em cima e o dois embaixo. Ou é a fração dois terços, número dois em cima, três embaixo, né? Vou te dar só mais um tempinho de 30 segundos para você confirmar a sua resposta. Com base nessa figura de um retângulo que está dividido em cinco quadrados e dois deles foram pintados de laranja, qual dessas três opções de frações é a que representa essa figura, é a que representa essas duas partes pintadas em relação ao retângulo todinho. Tempo, né? 30 segundos antes, 30 segundos agora. Foi um minuto, né? E eu tenho certeza, né? Desde já, já te parabenizo que você acertou e você disse que é dois quintos. Exatamente, é isso aí. Mas, vamos entender por que é dois quintos, né? Cinco está na parte de baixo, representa o total. Então, são cinco quadrados formando um retângulo. E desses cinco quadrados, qual é a parte que foi pintada? Foram dois. Então, na parte de cima da fração, né? O número dois. A gente lê essa fração. Dois quintos. Que beleza, tá bom? Bom, mas vamos avançando porque tem mais coisa interessante nessa aula, tá? Só que eu queria, até esse momento, fazer um momento de avaliação, né? Um momento para a gente tentar saber até onde a gente entendeu o que foi visto nessa aula. Então, o quanto você entendeu até aqui com base no que a gente viu sobre fração. Você entendeu pouco para número um em vermelho? Você entendeu dois para metade, né? Dois está ali em laranja. Você entendeu três em amarelo para a maioria das coisas que a gente viu até aqui? Ou você entendeu o número quatro em verde? Ou você entendeu o número quatro em verde bastante coisa do que a gente viu aqui? Bom, eu quero que você agora pense sobre você mesmo, tá? E aí, escolha um desses números, tempo na tela, e esse número vai mostrar o quanto você conseguiu entender dessa aula até aqui. Certo? Então, o reloginho está contando ali. Vou ficar caladinho agora, alguns segundos, para você refletir e escolher o seu número. Ótimo! E aí? Qual foi o seu número? Beleza! Esse momento é bacana, é um momento que você avalia você mesmo. Você quem para para olhar o quanto você entendeu, o que é que você conseguiu entender, o que é que você não conseguiu entender, e isso é importante, né? Para a gente saber onde é que a gente deve prestar mais atenção ou menos atenção, né? O normal, o comum, é o professor ou a professora avaliar você, o estudante, para saber até onde você entendeu. Mas, né? Você também se avaliar é muito bacana e isso ajuda bastante, né? A aprender. Bom, então vamos avançando. Olha só! A gente vai agora, né? Também entrar numa parte de frações que a gente já foi vista, mas a gente está relembrando, tá bom? Que é duas frações distintas, né? Duas frações diferentes, né? Formadas, montadas, escritas com números diferentes, mas essas frações representam a mesma quantidade. Como assim, professor? vem aqui na tela comigo, olha só! Eu tenho aí na tela duas frações, essas frações estão escritas com números diferentes, uma é dois quartos, escrita com o número dois e o número quatro, a outra é quatro oitavos, escrita com o número quatro e o número oito, mas essas duas frações representam a mesma quantidade. Olha só na figura, o dois quartos, um retângulo com quatro quadrados foi pintado dois de laranja. A de baixo, a do quatro oitavos, eu tenho um retângulo dividido em oito pedaços e desses oito foi pintado quatro. Mas veja que a parte pintada é do mesmo tamanho, tá? Olha só que coisa bacana. Então, essas duas frações têm o significado de uma mesma quantidade e a gente pode entender assim olhando para a fração. Em dois quartos, o dois que está em cima é metade de quatro que está embaixo. Em quatro oitavos, o número quatro em cima é metade do oito que está embaixo. Então, essas frações têm o significado de metade, tá? Então, as duas têm o significado de metade, apesar de serem escritas com números diferentes. E quando isso acontece, nós chamamos essas frações de frações equivalentes, tá? São aquelas frações que mesmo escritas com números diferentes, representam, têm o significado da mesma quantidade. E a gente tem como pegar uma fração e encontrar uma outra que seja equivalente. como assim, por exemplo, ali na tela, como é que eu sei que dois quartos é equivalente a quatro oitavos? Basta pegar a fração dois quartos e multiplicar por dois, tanto na parte de cima, que é o numerador, quanto na parte de baixo. Se a gente fizer em cima dois vezes dois, na fração lá em cima vai aparecer quatro, embaixo quatro vezes dois vai aparecer o oito, tá? Então, dois quartos é equivalente a quatro oitavos. Ou a gente pode fazer agora o caminho de volta, né? Sair da fração quatro oitavos e encontrar a fração equivalente dois quartos, usando a divisão, tá? Pega lá em cima, divide quatro por dois e dá dois, né? Por isso que na parte de cima apareceu um dois e depois fazer oito dividido por dois lá embaixo e encontra o número quatro que fica sendo a parte de baixo da fração, tá? Esse processo de encontrar frações equivalentes usando divisão, né? A gente diz que a gente está simplificando as frações. É chamado de simplificação de frações. Por que simplificação? Simplificação significa tornar mais simples. Você está pegando números maiores, está fazendo divisões nesses números e está encontrando números menores. então você está simplificando as frações. Certo? Então para encontrar frações equivalentes ou multiplicando por algum número em cima e embaixo pelo mesmo número ou quando você conseguir dividindo também pelo mesmo número na parte de cima e na parte de baixo. Essas são as frações equivalentes. Até aqui são coisas que a gente viu nas aulas mais recentes, antes dessa daqui. E por que a gente precisou refazer esse caminho, revisar essas coisas para que a gente consiga entender o que a gente tem para entender nessa aula. Tá bom? Mas vamos com mais um quizinho. É isso aí. O nosso quiz pequenininho de uma perguntinha só e essa vai ter a ver com a parte de frações equivalentes. Então vem comigo, olha só na tela a fração equivalente que representa a figura. A gente tem uma figura ali, um retângulo dividido em três pedaços. Desses três pedaços, um está pintado. Então, olhando para essa figura, existe uma fração. Mas daquelas três opções de frações, um quarto, dois terços e três nonos, qual é que é equivalente à fração que a gente encontra olhando para a figura. Bom, eu vou te dar 30 segundos para você pensar. ... ... ... ... ... Tempo. Olha só. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Ali, a pergunta não é qual é a fração da figura. Certo? Ali pergunta qual é a fração equivalente que representa a figura. Para a gente achar a fração equivalente que representa a figura, a gente precisa primeiro achar a fração da figura. E a fração dessa figura é um terço. O número um na parte de cima da fração, o número três na parte de baixo. Por que um terço? Porque eu tenho três quadrados, representa o todo, e um desses quadrados está apontado. Então, a fração da figura é um terço. Mas daquelas três opções ali, qual é que é equivalente a um terço? Qual é a que tem o significado de mesma quantidade de um terço? É só a gente pensar assim, será que é um quarto? O que é que eu vou multiplicar na fração um terço para dar um quarto? Ou o que é que eu vou multiplicar na fração um terço para dar dois terços? ou o que é a fração, o que é que eu vou multiplicar na fração um terço para dar três nonos? Mas, vamos divulgar primeiro a resposta, a fração equivalente é três nonos. Por que três nonos? A fração da figura é um terço, pega um terço e multiplica por três. Lá em cima, um vezes três, que dá três, por isso que ali em cima está aparecendo três. E na parte de baixo, multiplicando também por três, porque tem que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, três vezes três aparece um nove ali embaixo. Beleza? Então, está aí, mais um pouquinho sobre frações equivalentes. Então, agora é que a gente vai entender o conteúdo da aula. Qual é o conteúdo da aula? Comparar frações. Dizer qual fração é maior e qual fração é menor. Tá? Mas eu já vou te ensinar do jeito mais simples. E o jeito mais simples é a gente comparar se os números que estiverem embaixo forem iguais. Tá? Porque quando a parte de baixo das frações está igual, basta a gente olhar para os números que estão em cima. Aonde tiver o maior número, aquela fração vai ser a maior. Aonde tiver o menor número, aquela fração vai ser a menor. Tá? Aí você pode me perguntar, professor, mas se os números embaixo forem diferentes, aí a gente vai precisar deixar igual. E como é que a gente deixa igual? Usando frações equivalentes. Fazendo multiplicações nas duas ou três frações, não importa a quantidade de frações, mas a gente vai fazendo multiplicações para que aqueles números que ficam embaixo na fração, os denominadores, fiquem iguais. Certo? Bom, então vamos fazer assim, vamos rascunhar, né? Vamos escrever, né? Vamos pensar e aí nessa próxima tela vai ter uma situação, tá bom? E dessa situação a gente vai precisar comparar frações. Certo? Então vamos lá. Atentos, atentas, vem com a gente, olha só. Está aí a situação, certo? Essa situação é hipotética, tá? O que é que significa uma situação hipotética? É uma situação que ela foi criada, né? Ela foi inventada, mas mesmo sendo inventada, a gente entende, né? O objetivo é entender o conteúdo de matemática que está por trás, né? Dessa situação. Tá bom? E essa situação veio ali, né? Do livro Matemática, Realidade e Tecnologia, autor João Ami Sousa, Editora FTD, PNLD 2020, né? Do sexto ano. É um livro didático de matemática do sexto ano. Certo? Eu só adaptei um pouquinho essa situação para trazer para a nossa aula. Cauã, Luna e Thales são irmãos e decidiram comprar juntos, os três, um jogo de videogame. Cauã, para comprar o jogo, contribuiu com seis dezesseis avos. Luna contribuiu com três oitavos. e Thales, né? O terceiro irmão, contribuiu com um quarto. E esse um quarto não está escrito na forma de fração, está escrito por extenso. Só que um quarto, né? Escrito na forma de fração, é só escrever um na parte de cima da fração e quatro na parte de baixo da fração. como a gente já tinha escrito ali, ó, Thales, um quarto, tá? Ó lá, grifando, ó lá, ó, já estava escrito. Certo? Então vamos continuar. O que é que está sendo perguntado nessa situação, nesse probleminha, né? Esse probleminha está perguntando quem foi, né, quem foi que teve a maior contribuição dos três. Quem deu mais dinheiro, né, para comprar esse jogo de videogame, né, e essa quantia está na forma de fração, tá bom? Então qual é a ideia aqui, ó? A parte de baixo nas três frações está diferente, né? Um é o número 16, o outro é o 4, né, e o outro é o 8. Mas como é que eu faço o 8 virar 16 para ficar igual a de Cauã? Como é que eu faço o 4 virar 16, né, para ficar também igual de Cauã? Porque a ideia é fazer com que a parte de baixo fique igual, depois é só olhar para cima, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar as frações equivalentes, né? Então na fração 3 oitavos, que é a fração de Luna, o que é que eu multiplico pela fração para aparecer um 16 lá embaixo? é só multiplicar pelo número 2, porque 8 vezes 2 é igual a 16, mas se multiplicou embaixo por 2, em cima também vai ter que multiplicar por 2. Então 3 vezes 2 vai dar 6, embaixo 8 vezes 2 vai dar 16. Prontinho, já temos ali, né, uma fração equivalente com o mesmo denominador. Na de Tales, o que é que eu multiplico por 4 para dar 16? Só sendo o próprio 4, né? Multiplicou 4 embaixo, vai multiplicar 4 em cima também, então em cima 1 vezes 4 dá 4 e embaixo 4 vezes 4 dá 16. Então agora a gente tem as 3 frações, né, com o denominador 16, olha só, e agora fica fácil comparar, né? E outro detalhe é o seguinte, que a quantia de Cauã e de Luna, né, são a mesma quantia, os dois contribuíram com 6 16 avos, tá bom? Então Cauã e Luna tem a mesma quantia, por isso que está grifando ali de verde, certo? Ou seja, basta pegar 6 16 avos e comparar, né, com 4 16 avos. Como é que a gente faz isso? a gente escreve as frações 6 16 avos, 4 16 avos, a parte de baixo é igual, né, não vai servir para comparar, basta olhar para os números que estão em cima. E aí o que é que a gente percebe? A gente percebe que a fração que tem o número 6 é maior do que a fração que tem o número 4. Ou seja, a fração 6 16 avos é maior do que a fração 4 16 avos. E quando a gente faz isso, a gente percebe que tanto Cauã quanto Luna foram os irmãos que mais contribuíram para comprar o jogo de videogame. Tá bom? Bacana? Então, é isso aí, certo? A gente vai agora só fazer um momentozinho de avaliação para ver o que a gente aprendeu nessa aula, tá? E qual será o momento de avaliação? Grave um áudio, né, um áudio de celular, um gravador de celular e você grava um áudio, né, comentando sobre o que você mais gostou nessa aula. Porque quando você vai, né, fazer uma lembrança do que você mais gostou, você precisa lembrar de momentos dessa aula e essas imagens que vão aparecendo na sua memória vão fazendo você lembrar de coisas que a gente viu, né, e isso ajuda a gente aprender. Tá bom? Então, né, é isso aí. Espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós curtimos muito, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece o nosso lema, tá bom? Matemática não é problema, você completa, matemática é... É isso aí. Até mais!